Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez dizendo pra vocês os melhores smartphones gamers pra você comprar gamers assim, pra você jogar pra jogos não que eles também não tenham uma boa câmera e uma boa bateria, enfim, o foco aqui é desempenho então vou deixar a aparência de lado, câmeras de lado e eu vou focar no que? Bateria e desempenho, porque não adianta nada você ter um bom desempenho e uma bateria que não dura nada então você vai poder jogar, mas não vai aguentar jogar, então é mais ou menos isso, entendeu? tipo, ah, eu sei jogar bola, só que eu não posso, é tipo isso então vamos lá, siga os aparelhos, lembrando que tem link de todos os smartphones aí na descrição e vamos lá, já deixa o like, comenta uma questão de uma próxima lista e vamos começar o primeiro é o Redmi Note 6 Pro, que tem um Snapdragon 636, 4GB de 64 de armazamento e uma bateria de 4000 mAh é muita bateria e todo mundo sabe, com esse desempenho você consegue jogar tudo que tem na Play Store com muita facilidade, sem travar, sem nada, e é um smartphone que está numa faixa de preço muito boa na faixa dos mil reais, está muito barato, então pelo que ele oferece, ele vai te entregar tipo, você vai poder rodar tudo com a maior facilidade por um bom tempo e assim ele também tem boas câmeras, etc, mas não é o foco desse vídeo mas eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem também o próximo é o recém-lançado Moto G7 Power, ele tem um processador Snapdragon 632, 4GB de RAM e 64GB de armazamento uma bateria de 5000 mAh, é muita bateria, então ele é um smartphone recente, muito bonito também que vai rodar todos os jogos com facilidade e além do mais você vai ter muito tempo para sua jogatina sem precisar ficar preso num carregador ou uma powerbank, você vai ter muita bateria porque ele tem 5000 mAh de bateria, mais ainda do que nosso querido Redmi Note 6 Pro e ele está na faixa dos mil e duzentos reais, então são smartphones assim eu comecei com preço baixo, claro, vai subir um pouco, mas assim, são smartphones que você vai conseguir fazer tudo tranquilamente não só jogos, mas com foco em jogos, mais suas tarefas, tudo, sem travar, com uma velocidade muito boa o próximo smartphone é o Redmi Note 7 que eu tenho aqui, que eu estava até testando testando o Asphalt 9, testando jogos, todos esses outros smartphones que eu já citei na lista eu testei aqui, e realmente são bons, Redmi Note 7, além de ser muito bonito, muito completo tem vídeo dele aqui no canal, além de todos os outros que eu falei aqui, tem vídeo no canal ele também é ótimo para você poder jogar, ele tem uma bateria de 4000 mAh, é prego 660, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento então com esse processador e com essa bateria, você vai ter muito tempo para jogar e com uma qualidade muito boa e sem travar, sem se preocupar com nada para vocês terem ideia, fiz o teste do Antutu aqui, ele fez 138 mil pontos é muito ponto, a pontuação passando aí dos 100 mil, você já sabe que é um smartphone que vai rodar tudo tranquilamente então 140 mil pontos é bastante e ele está na faixa aí dos 1.200 reais, 1.250, depende da cor, depende de onde você achar lembrando que vai ter os links aí na descrição de todos esses aparelhos que eu estou citando aqui além de ser um smartphone, como eu falei para vocês, tem uma boa câmera, tem uma boa bateria é um smartphone bonito muito completo, o foco aqui é jogo mas, enfim, você confere a descrição completa desse smartphone sabendo que ele é um ótimo smartphone não só no quesito jogos, mas em outros quesitos também então vamos para o próximo smartphone que é o Zenfone 5 que eu também fiz vídeo bem recentemente aqui mais um vídeo mostrando como ele está depois de um ano, de quase um ano de lançamento e ele ainda dá conta de rodar tudo tranquilamente porque ele tem um Snapdragon 636, 4GB de RAM, 64GB de amezamento uma bateria de 3.300 mAh claro, ele vai rodar tudo tranquilamente, também um ótimo smartphone e a bateria dele não é tão boa quanto aos outros que eu falei aqui mas ele tem uma opção muito bacana, que é quando você vai jogar, você pode usar o otimizador para otimizar, ele vai usar mais desempenho para quando você estiver jogando e menos desempenho para quando você estiver fazendo as tarefas normais então isso economiza bateria quando você não está precisando tipo, de usar o desempenho e quando você está precisando, ele usa todo o desempenho para você jogar sem travar, com a melhor fluidez possível então isso é muito interessante e o Zenfone 5 aqui na lista para vocês que está na faixa dos R$1.600, R$1.700, um pouco mais, um pouco menos depende de quando você está vendo esse vídeo, de como você vai achar enfim, vamos para o último smartphone que talvez seja o mais poderoso de todos e com o melhor custo-benefício, que é o Pocophone F1 ele está na faixa dos R$1.600, só que ele vai te entregar um desempenho de um top de linha do ano passado, é claro vamos aguardar, mas o ano está começando ainda ele tem o Snapdragon 845, 6GB de R$1.64, tem outras variantes também e está na faixa dos R$1.600, como eu falei para vocês ele é um smartphone que é assim, de todos os outros aqui ele e o Redmi Note 6 Pro não são smartphones assim, bonitos mas o foco não é esse, é desempenho, ele é um ótimo smartphone tem uma tela muito bonita para você poder jogar todos esses aqui que eu falei, tem uma grande tela uma tela grande, com poucas bordas, enfim são smartphones que eu testei e eu posso recomendar para vocês então você vai ter uma boa visão para você consumir a mídia que você está jogando, etc e uma boa bateria e um ótimo desempenho lembrando que todos eles estão na descrição Pocophone F1 vai dar conta de tudo e por muito tempo mesmo enfim, todos estão na descrição, vocês conhecem deixa o like se você está na dúvida quer jogar, quer rodar os jogos mais pesados da Play Store os mais leves, você vai rodar tudo tranquilamente e por bastante tempo ainda não esquece do seu like, se inscrever no canal comenta na descrição de uma próxima lista que vocês querem aqui ah, eu quero o melhor smartphone para fotos, para vídeo para foto e vídeo eu acho que daria na mesma mas enfim, comenta aí e é isso aí galera, valeu!